Você casou com dois atores, né? Três atores. Três atores. O Herval também era... O Herval começou como ator, mas aí ele sempre dizia assim, me tornei diretor porque eu olhava pra mim e não acreditava em mim como ator, de jeito nenhum. Mas tem que começar a fazer outra coisa. É todos os três atores. Tu casou com o diretor da novela? Não, ele que casou comigo. O Herval Rossano, né? Tu casou com o Herval Rossano. Eu casei porque eu tive uma filha com ele e tinha que ir pra mudar do Brasil, e aí a gente casou no papel. Me fala uma coisa, você estava falando no início, na novela do Gilberto Braga, que você falou, ah, eu quero mudar o papel, porque eu quero fazer um papel tal. Como é que era se pedir pra ele assim, dentro de casa? Você era esposa dele, você falava assim, na cama, amor, eu quero mudar o papel. Não tinha assim... A Nívia Maria de dentro de casa, da cama, fechou a porta, era outra Nívia. É mesmo? Era só profissional, a coisa profissional. Mas não tinha aquele negócio com o amorzinho... Serginho, pra gente... Tu tomava muito esporte dele, porque ele era nervoso. Não, pra gente ser respeitada, a gente tem que se colocar, tem que se posicionar, não só com o marido, companheiro, ou com qualquer outro profissional. Principalmente se é um superior. Porque eu estava ouvindo, não sei quem estava falando também, porque todos eles, todos os homens, nossa sociedade é assim, não é o assédio. Quem não sofreu, todos nós sofremos assédio. Se você não se impuser, se você não se... Entendeu? É, vai ter o respeito, né? Se eu quiser alguma coisa, é outra coisa. É. Da porta pra fora da sua empresa, do lugar onde você trabalha, é outra coisa. No trabalho, muito respeito profissional pra qualquer, como eu tenho com vocês. Daqui pra fora, a gente vai pro boteco e não sei o que acontece. Como é que nasceu esse amor pelo Erval Rossano? Você estava trabalhando com ele ou foi assim por acaso? Não, ele se encantou, ele se encantou me vendo em Gabriela e começou a me rodear, me corte... Cortejar. Cortejar. Olha, rapido. Repita, rapido. A cortejar. A cortejar. Aí ele me convidou pra fazer A Moreninha. A Moreninha, protagonista. A Moreninha. A Moreninha. O pessoal tá falando aqui. É. A Moreninha. É outra obra também literária que foi pra televisão. Ele namorou assim uns seis meses, fizemos a novela, assim, né? Eu falava assim, mas você que tá namorando cinco atrizes da novela, como é que você quer? Ele era namorador? Ele era muito charmoso. Estava saindo com cinco? Não, não sei se estava saindo, mas eu percebia que eles tinham, sei lá o que que era. Bonitão, charmoso. Comigo não, comigo não. Aí a gente pegou, quando acabou a Moreninha, a gente pegou um avião e foi pra Nova York. Pois é, os dois. Ah, o que acontece em Nova York? Aí, por um acaso, naquela época, eu tinha a revista Amiga em Nova York. Tabi Square. Foi lá em Nova York que descobriram que a gente estava começando uma relação e aí a gente voltou. Porque já tinha um monte de fotógrafos, jornalistas inventando coisa, mas não tinha nada, não. Mesmo durante a novela, não teve nada. Ele namorou todas as outras atrizes da novela, mas não sei. Só quando acabou. Ali, como é que é empaquetar, né? Essa novela foi toda gravada empaquetar. Tanto que a novela é... A história era empaquetar. A história tem a pedra da Moreninha até hoje, por causa da novela. Empaquetar é muito romântico, realmente, é muito agradável. Mas eu estava muito nova ainda, tinha dois filhos do outro casamento, né? Tinha... Ah, tu já tinha dois filhos com a Moreninha? Já tinha dois filhos do casamento com o Erval. O Edson e a Viviane. Não, do Erval, com o Erval, não. Não, do Edson. Edson França. Já levou um pacotinho, né? Já levou um pacotinho. É, por isso que eu tinha que pensar muito em começar um terceiro casamento, né? É, por isso que eu tinha que pensar muito em começar um terceiro casamento, né?